Aplausos 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 É o outro, Norte Vai, vai no gol Vai na boca do teu Agora, em cima Balança a cabeça A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Viva! 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 . . . . . . . Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olímpia! Olímpia! Vamos lá! Vamos lá! Viva! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! P*****! O que é isso? 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 O que é isso?